Agora uma parceria minha com Maclin. Vagalento, sectário por comportamento, reproduz o distanciamento na retórica argumento, na retina alumbramento. Vagalento, arcabouço de fermento, boia ao topo, excremento, desce ao todo envolvimento. Volta ao vento, merecimento, volta ao vento, o distanciamento na retórica argumento, Na retina alumbramento, vagalento, arcabouço de fermento, boia ao topo, excremento, Desce ao todo envolvimento, volta ao vento, merecimento, Volta ao vento, merecimento, merecimento, merecimento.